Eu sou do João, porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu falo muito que eu estou assim, ah, ele está só pedindo conselho, pedindo conselho, e essa semana eu fui abrir a porta do quarto e bati nas pequenas pernas dele, que todo mundo sabe que ele é aula, e ele estava orando, que ele estava em propósito, eu pensei, ai, estou muito orgulhosa que ele gritasse, não como é que é Deus, está buscando mais, está muito diferente, e é isso aí. Amém! Graças a Deus!